Vamos para a próxima, é o seguinte, sem partido há mais de um ano, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, estaria arrastando a promessa de filiação ao PT há meses, enquanto recebe ofertas de outros partidos, segundo uma reportagem do portal UOL. Randolfe deixou a rede sustentabilidade em maio de 2023, depois de uma briga com Marina Silva, a fundadora da sigla e hoje ministra do meio ambiente. Ele recebeu um convite do presidente Lula para voltar ao PT quase 30 anos depois da primeira filiação, mas até agora a entrada do Randolfe Rodrigues no Partido dos Trabalhadores ainda não foi efetivada. E aí, Rodrigo Constantino, o que será que está por trás disso em conta desse impasse, desse chove no molho do Randolfe e a possível ida dele para o PT? O Slim Fever, o primeiro emagrecedor efervescente do Brasil, age diretamente no sobrepeso, já nos primeiros dias de uso. Clique no link da descrição desse vídeo e aproveite a promoção. Olha, eu não sei, Brown, bastidores, né? O que eu sei é que ele chegou a ser o único senador da rede e ele era uma espécie de despachante do PT no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, de novo, o partido que ele vai é o que menos importa. Ele é alguém que trabalha em prol da causa do PT. Ele é o senador saltitante sempre na direção do PT. Ele saltita na direção do PT. Então, para qual partido ele vai é o menos relevante, na minha opinião, até porque o Brasil tem bastante partido, não tem exatamente aquela identidade ideológica, muitos deles, né? O que a gente sabe é que o Randolfe Rodrigues está alinhado com a turma do Foro de São Paulo, é camarada do Maduro, tem fala mansa, um timbre de voz diferente, mas é alguém a serviço do comunismo no Brasil. Então, é aquela história, Brown, anda que nem cachorro, late que nem cachorro, abana o rabo que nem cachorro. Pô, chama do que quiser, chama de pato, de gato. Eu vejo um cachorro. Então, no caso, o Randolfe pode ir para o Partido Verde, pode ir para o Partido das Mulheres, pode ir para o partido que ele quiser. Ele continua sendo um petista, sempre um petista. Agora, Flávio, será que tem a ver com a alta, a respeito da qual a gente estava falando ontem, da volta do domínio petista na Petrobras? Porque eu estava me lembrando que o Randolfe Rodrigues, no período da Lava Jato, foi um apoiador, ou pelo menos publicamente surfou na onda do combate à corrupção, explorou bastante essa pauta eleitoralmente do combate à corrupção. Mas daí, depois, no governo Bolsonaro, ele também já surfou na próxima onda, que era do discurso antinegacionista. Teve um protagonismo ali na CPI da Covid, atacando o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e com esse trânsito fácil que ele tem no Supremo, que o Constantino fez referência. Mas ele tem esse histórico de lavagem artista. Será que pode ter a ver com isso no momento em que começam a eclodir esses possíveis primeiros casos de corrupção no governo, o leilão do arroz, a história de milícias digitais, as estatais sendo dominadas? Será que ele está com medo do que isso pode aparentar de contradição na biografia dele, Flávio? Ó, Brown, eu vou falar uma coisa que pode desagradar muito a direita, mas eu acho que é o correto a gente fazer. Você precisa conhecer seu inimigo, eu vou falar. O Randolfo Rodrigues, ele não é tonto, entendeu? Ele não é um bobão, como muita gente ali do PT, muita gente que está no Congresso como um todo. Ele é um cara que não dá ponto sem nó. Até, eu acho curioso, né, o que a gente estava falando agora sobre crime de injúria ali do Janones, ele é o anti-Janones em todos os aspectos. Quer dizer, o Janones é aquele cara que fica gritando de fake news, injúria, o Janones já falou assim, ah, pode me xingar à vontade aí, ele não está preocupado com o grande, com as coisas grandes, né? E é um cara esperto, ele está vendendo caro o seu passe, entendeu? Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E eu acho que, inclusive, é um cara bastante autoritário, acho que ele foi nessa onda lavajatista, né, tirou foto com o Deltan Dallagnol naquela época, foi no lançamento de livro, mas porque ele estava enxergando uma coisa que pouca gente estava enxergando naquele momento, que era a ascensão do poder judiciário, ou seja, muita gente apoia o Lava Jato naqueles momentos, Barroso, Fux, alguns outros ali no Supremo, alguns outros poucos, porque viu que o poder estava sendo concentrado inteiramente nas mãos do Supremo, nas mãos da alta cúpula do judiciário, né, o Supremo mandando nas polícias, o Supremo mandando nas investigações, o Supremo abrindo inquérito, tudo indo parar nas mãos do Supremo o tempo todo, porque foi a primeira vez no Brasil que você começou a punir políticos corruptos da alta esfera, e a alta esfera só pela Constituição brasileira vai direto para o Supremo, ele foi lá, surfou nessa onda, depois virou isso aí que o Consta disse, né, todo dia era a din da rede lá, a din, a din, a ação direta de inconstitucionalidade da rede, uma atrás da outra, ele praticamente era o único senador que tinha poder no Brasil, por muito tempo, sabe, foram anos nessa jogada. Então agora ele está vendo que, como disse o Consta, não existe partido político no Brasil, não existe, tá, o PT e o resto, a grande verdade é essa, então assim, ele fica naquela dança lá, essas pessoas que ficam fazendo muita análise partidária, na verdade só para analisar números, sabe, ah, quanto que esse cara vai mandar para ganhar uma estatal, quanto que esse outro partido vai mandar para ter um carguinho X, Y, Z, lá é importante, é a única coisa que importa, sabe, para ter um ministério, ele vai ser o menino de recados do PT, só que assim, o PT tem as suas divisões internas, né, e ele, eu vou dizer, é uma das maiores forças do PT, hoje assim, só ver a atuação dele nas duas CPIs, foi um tal de quebra de sigilo, buscas e apreensões, quer dizer, é aquele modelo que a gente está vendo de Estado policial completo, autoritário e destruidor da vida de inocentes no Brasil hoje. quebra de sigilo, quebra de sigilo, esse tipo de dor dreulsa,